E olá galerinha do youtube, beleza, e com vocês tudo aqui, mais um vídeo de Free Fire Beleza, eu tô falando um pouco mal aqui, porque eu tô com muita dor de cabeça, eu tô um pouco mal Mas eu falei que ia trazer vídeo de Free Fire, então, aqui estamos Tô jogando uma rank, não tô jogando muito rank, nem tô jogando muito Tá, eu volto quando eu iniciar o vídeo, beleza, quer dizer, a partida E bora lá Rapaz, eu vou começar, como eu costumo de mostrar o lado Eu tirei uma bagulha de discard aparecendo lá, porque o auto skin que eu tenho dá uma munição Lá, lá, lá Que isso, vou lá tentar pegar Rapaz, eu bora tentar ganhar, eu tô ouro 3 ainda, falei pra vocês, eu não tô jogando muito E aqui nesse erro de corda vai cair em bloque Tentou jogar o máximo que eu puder, mas eu tô muito ruim Esse dia eu tava muito mal, vomitando Com dor de cabeça Tô em momentos muito ruins da minha vida Eu curto falar muito isso Então eu vou tentar ficar alegre e gravar esse vídeo pra vocês Tô em momentos muito ruins da minha vida Vou ouvir Eu não vou falar muito assim Tenta VOCOU Tenta VOCOU Obrigado. Eu estou escutando o vídeo aqui do lado, então, talvez vocês curtam o vídeo. Eu estou escutando o vídeo aqui do vídeo. Eu estou escutando o 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 vídeo. Será que pega? Eu estou escutando o vídeo. 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 Eu estou escutando o vídeo.